Leve o melhor das noites de sábado pra dentro da sua casa. Serginho Groisman comanda altas horas de música, muito papo e mil agidos. Um programão com debates, entrevistas e um giro pela noite nos quatro cantos do país. Neste sábado, depois de Supercine, troque seu pijama por um bom programa. Você não pode perder a estreia de Altas Horas. Verahill, sempre de bem com a vida. Você promete ser fiel até que a morte os separe? E o que é que eu ganho com isso, padre? Porque, olha, sendo fiel às empresas de Smart Club, eu ganho viagens, hospedagens, hotéis, jantares. Ganhe prêmios com as compras do dia a dia. Smart Club, o maior programa de multifidelidade do país. Você acumula pontos em todos os estabelecimentos credenciados. Depois, troca os pontos por prêmios que você escolhe no catálogo do programa. Smart Club, com ele vale a pena ser fiel. Especialista em grenais. Os gols de Ronaldinho contra o Inter revelam o novo matador dos clássicos. E a briga dos semifinalistas no Estadual de Futsal. FDS Sport, sábado, depois de curtas gaúchos. Oferecimento Academia do Parcão. Gobi, ótica e joalheria. Cozinha sob medida é a boniarte. E protear protetor de ar-condicionado. Sobremesas McDonald's. E o que é que tem de sobremesa? Hum, tem pedacinhos de fruta. Tem sobremesa no McDonald's.